Olá pessoal, hoje vou te ensinar um delicioso bolo de cafeteria de laranja com coco, sem trigo e sem leite. Bora aprender! Olá gente, para começar eu já tenho aqui as gemas, vou colocar um pouquinho de extrato de baunilha, aqui da Bombay ou essência se você não tiver. E aqui, primeira dica do dia, da receita toda eu vou colocar só a metade do açúcar, senão não fica bem clareado e você está percebendo, olha, que eu não vou usar nem batedeira hoje. Olha que bacana! Vou batendo dessa forma até clarear bastante. Olha, fica até mais fácil você deixar a tigela nessa posição, olha só, que a gente acaba batendo de uma forma mais rápida. Lindo, lindo, lindo! Agora eu vou colocar o restante do açúcar e já aproveito, olha, para a gente colocar só um pouquinho de leite de coco, para que o creme não fique tão grosso. E aí eu vou misturar bem até ficar homogêneo. Ok, olha lá! E diante de uma receita tão especial, tão bem testada, ajustada, é que eu te convido a fazer parte do nosso canal. Faça a inscrição agora mesmo. É muito fácil, só clicar no inscrever, pronto! Clica também em cima do sininho para você ficar por dentro das novidades. E claro, para você chegando e para você que já chegou, deixe seu like, mande seu comentário e compartilhe em todas as suas redes sociais sobre o canal Sabor de Festa do chefe Álvaro Rodrigues, que graças a Deus e a vocês todos, continua crescendo. Fica aí esse recado. Olha, massa linda, bem aerada. Agora, essa primeira parte, olha, já está super bem batida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o óleo, óleo vegetal da sua preferência, aqui. Vou dar uma misturada. Agora, o restante do leite de coco, olha aqui. Usa aquele bom, aquela marca bem bacana, a antiga, vale a pena, viu gente? Aqui eu tenho suco de laranja espremido e coado na hora e a gente vai misturando agora delicadamente. Agora, gente, ó, vou colocar raspas de laranja. O sinal, poderia ser de limão também, de mexerica. E você sabe de uma coisa? Nunca passou pela minha cabeça deixar vocês sem as receitas. Que sentido faria, não é? Então, só para te lembrar ou só para dizer para você que está chegando, as receitas todas do canal e muitas outras estão sempre disponíveis no mesmo lugar. Ou seja, na descrição do vídeo, deste vídeo, cada uma no seu. Ou se você preferir ir lá no site alvarodrigues.com.br, abrir o painel, clicou em receitas e você já vai ver a foto desse bolo delicioso que dá água na boca só de olhar. Então, não esquece disso. Aqui, ó, raspas. Vou colocar coco seco. Aí, eu tenho aqui, olha que interessante, gente. A gente vai fazer a nossa receita com uma farinha muito pouco usada, não é? Sem glúten nenhum, que é a farinha de arroz. Mas ela, ela realmente, ela dá um baile na gente, digamos assim, no que se refere a quantidades. Porque ela absorve muito a parte líquida da receita. Então, esse bolo foi testado duas vezes para você ter ele perfeito como está aí a receita. Então, eu vou colocar, olha, aqui a farinha de arroz, metade primeiro. E da mesma forma, a gente vai girando agora, olha, misturando até ficar o abogênio. Agora, o restante, olha lá, o fermento em pó. Olha que receita rápida, simples, tranquila de fazer. Mas, como eu disse, uma receita modesta parte. Perfeita para o seu sucesso, para o seu e para o nosso também, claro, não é? Porque receitas sem trigo e sem leite, elas merecem muito cuidado, muito carinho, para que fiquem realmente perfeitas. Agora, a gente vai colocar, olha, mais ou menos um terço das claras. Embora a massa esteja bem leve, bem macia. E eu vou fazendo dessa forma, inicialmente, olha. Bem delicadamente. E aí, daqui a pouco, eu já volto com as duas outras partes de claras já envolvidas. Dá só uma olhada, gente. Que espetáculo de massa, olha só. Pronto, terminei com as claras. Já não mexo mais, vou deixar aqui. Mas eu quero te mostrar opções, como sempre, não é? De formas. Olha, deixa eu até virar dessa forma. Vai que você pretende fazer bolinhos individuais. Isso aqui de alumínio, olha que espetáculo. Essa daqui, nossa conhecida, do bolo de cenoura. Essa daqui também, olha, bem bacana. Vai dar uma opção excelente para o cliente de uma cafeteria. Ou este daqui, que é sem furo central. Então, o que nós vamos fazer? Essas três ficam como sugestão. Aqui, eu vou colocar, olha, uma porção. A forma está untada com óleo vegetal, tá? Você coloca mais ou menos até a metade. Aqui, ele vai até em cima. E aqui, eu tenho a nossa forma oficial. De 20 de diâmetro, olha só. Também untada com óleo. Naturalmente, sem farinha. Não quis opção de farinha nenhuma, viu, gente? Aqui, vamos raspar melhor. Olha lá. E aqui, nesse momento, você não pode perder tempo. O forno já tem que estar pré-aquecido. Vamos levar para o forno, lembrando que esse pequenininho vai assar muito antes do que o normal. E aqui, o nosso forno, 160 graus. Eu vou e volto. Gente, e antes da gente preparar a calda deliciosa, deixa eu te mostrar algo também muito delicioso. Nossa mais nova apostila chegando e já chegou com tudo, olha. O tema não poderia ser melhor. Biscoiteria e companhia. Olha, são simplesmente 37 receitas de biscoitos. Olha, só. Em cinco categorias. Aqui, tudo testado. Olha, desde os biscoitos salgados, face-venda, os espetaculares, biscoitos da fazenda. Mas são muitas sugestões. Então, se você, assim como eu, é apaixonado, apaixonada por esse tema tão peculiar e tem interesse em adquirir essa apostila, manda para nós uma mensagem para o nosso WhatsApp 11955510698, dizendo, tenho interesse em adquirir a apostila de biscoitos. E, na sequência, alguém entra em contato com você para ver como você faz para ter isso em mãos. Um excelente presente de Páscoa, presente de Natal, presente de aniversário. Ou para você, ou para alguém que você ama bastante e que também ama esse tema tão maravilhoso que são biscoitos. Fica aí esse recado que eu tenho realmente paixão por esse tema, gente. Olha, aqui o que nós temos para a nossa calda? Se o nosso bolo é de coco com laranja, então eu tenho suco de laranja, açúcar de confeiteiro, suco de laranja, espreme na hora, já coa para não ficar amargo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar esses dois ingredientes, mas não vou colocar o leite de coco por enquanto. Por quê? Só para abrir fervura. Olha, então, acabou de abrir fervura. Aí, eu reparei, olha, se você fizer esse toque na calda, ela não tem fio de nada, mas ela já tem, assim, uma leve textura, sabe? Não é aquela coisa tão líquida, tão aguada. Mas não se preocupe com isso. Abriu fervura, baixa o fogo, ferve mais uns 30 segundos e agora a gente coloca o leite de coco restante. Abriu fervura, desliga o fogo e eu deixo a calda pronta. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com bolo quente e calda quente. E eu volto já. Olha lá, gente. Nosso bolo parece que já está assado. Vamos dar uma olhada. Lindo, lindo, lindo. Olha só que espetáculo de bolo esse. Vou pegar aqui um furo a bolo para a gente ver a textura. Ó, limpinho. Olha só. Que maravilha. Aquele menorzinho, eu já tirei anteriormente, claro. Já está até morno. Dá só uma olhada. Olha. Olha a textura desse bolo, minha gente. Mas eu vou deixá-lo aqui, porque a gente vai regar a caldinha nesse também. Desligar o nosso forno. Foi. Aqui, o que eu faço agora? Bolo quente, calda quente. Vou dar uma boa furada. Olha só. E já vamos regando com a calda. Eu vou regar mais ou menos, olha. A metade da calda, deixa escorrer pelo lado também, tá vendo? Vou fazer o mesmo aqui no pequeno. Olha. Aqui. Você, de repente, pode comercializar só os pequenos. Faz uma embalagem com quatro unidades. Olha, onde a calda fica parada, você dá uma furadinha até que essa calda seja toda absorvida. A calda já foi absorvida, olha lá, em poucos minutos. Agora, gente, eu faço o seguinte, olha. Eu despejo só um pouquinho de coco. E vamos imaginar que você queira que essa parte do bolo fique para baixo. Então, você já garante que essa parte vai estar em contato com o prato, não grude toda no prato. Salpicando esse pouquinho de coco. Agora, eu vou deixar ele amornar um pouquinho, para te mostrar como que desenforma. Nosso bolo morno, olha lá. Aqui eu tenho um fundinho de 19, que é um centímetro menor, descartável, que ajuda bastante. Se você não tiver, pode ser num prato mesmo. Olha lá. E foi. Opa. Está aqui. Vamos ver. Olha que bacana, gente. Puxa, mas muito macio. Olha só. Agora, olha só o que eu quero te mostrar. Vamos voltar para cá. Vamos imaginar que você queira servir o bolo nesta posição, olha. Com o fundo para cima. Então, o que que você faz? Você vem aqui, fura ele novamente. Olha, gente. Olha a maciez desse bolo. E aí, com a calda quente, aquele restante, olha. Eu deixei um, não é uma quantia muito grande. Eu venho aqui e eu vou regando dessa forma, olha. E aí, coloquei em cima de uma peneira, de uma grade, um prato coletor embaixo, para não fazer aquela lambança total, não é? E aí, eu vou jogando a calda, olha, por ele todo. Está vendo, gente? Como vale a pena o nosso trabalho tão minucioso e feito exclusivamente para vocês, né? Te mostrar todas as etapas para o seu sucesso. Se a gente pensasse diferente disso, aí não valeria a pena, não é? Olha, na lateral, você coloca o que der para colocar, está vendo? Porque ele não vai pegar tanto. Até porque não era tanta calda assim. Às vezes, escorre um pouco mais, olha. E aí, você fala assim, bom, eu quero o meu dessa forma, mas eu ainda prefiro... A parte de baixo é essa, para cima. Está tudo certo. Vira ele ao contrário de novo e polvilha mais um pouquinho de coco lá na parte de cima, ok? Fica comigo mais um pouquinho, que eu quero te contar como é que esse bolo ficou, olha. Que sabor que ele tem, que textura que ele tem e vale a pena você saber disso. Dá só uma olhada. Olha lá, minha gente, o resultado final desta aulona de hoje. Este delicioso bolo de cafeteria de coco com laranja, sem glúten, sem lactose, com nada mais, nada menos do que essa textura aqui. Então, vamos mostrar, por gentileza. Olha isso, gente, olha só. Você quer ver? Olha como que ele... Como que ele corta. Olha que maravilha, gente. Você vem comigo? Nossa, estou salivando. Mas estou de verdade. Que receita bacana, né? Dividir com vocês. Vamos lá? Olha lá. Gente, vocês não estão entendendo, mesmo... Vamos esperar assim? Muito leve, muito macio. Nossa. Olha, é um presente. Para mim, para vocês. De verdade. O que nós temos aqui? Algo surpreendente dentro da categoria. Não que fique diferenciado disso, não estou falando isso. Mas muito acima do... Até de um bolo tradicional. Então, nós temos um bolo aerado, levíssimo, macio, cheiroso, perfumado. O sabor da laranja, enaltecendo todo o conteúdo do bolo. A calda de coco com laranja, então, que molha bastante a parte de cima, sobretudo. E esse coco que abraça essa receita tão especial, feita, testada, retestada para você. É só para você que nos acompanha o tempo todo, que nos prestigia e nos encaminha para frente, não é? E é com essa maravilha, realmente uma maravilha. Eu hoje estou surpreendido com essa receita e quero que você fique também. Que eu me despeço. Um beijo grande para todos vocês. Você que está chegando, faz inscrição no canal agora mesmo. Mande seu like, seu comentário e continue compartilhando todos os nossos vídeos com seus amigos. Beijo, gente. Fique com Deus e até as próximas receitas. Como sempre, vem coisa boa por aí. Tchau! Tchau!